Dia da consciência negra, dia 20 de novembro, fazemos alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um grande líder do quilombo dos Palmares, que morreu em 1695, com 40 anos de idade, foi assassinado pelos bandeirantes. Dia da consciência surgiu em reconhecimento aos negros, suas lutas, suas conquistas e tudo o que passaram durante o período colonial. Além disso, a data serve para homenagear aqueles que lutaram pelos direitos da etnia, seus principais feitos. Nessa data também ocorrem diversos debates sobre o racismo, discriminação, igualdade social, inclusão do negro na sociedade. Como forma para reparar esses danos históricos a essa sociedade negra, podemos destacar a Lei do Preconceito Racial, 7.616, de 5 de janeiro de 1988, as Leis de Cotas voltadas para a educação superior, a Lei de Educação Básica 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, e, por fim, as medidas para, por fim, na escravidão, a Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei do Sexto Regenário, 1885 e a Lei Aure, 13 de maio de 1888. Muito embora tudo isso ainda não for o suficiente para a reparação dos danos causados a nós, a sociedade negra, que sempre lutamos pelo nosso espaço e fomos nós quem construímos este país com a nossa força do braço e continuamos lutando para um espaço digno e justo para toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto